Aleluia Rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Hoje será o fim escanto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E te Em puros lábios O que um Deus tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas Do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas Do altar E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Oh E como dizer não Para o teu chamado Se me deixo Santo Para ser um Do altar Para a tua glória Somente Para a tua glória Somente Para a tua glória Alguém deseja Vem me purificar Vem me purificar Então me toca Estou disponível Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deixe Me reveste Exigiu o sol Para ser um Do altar Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh Somente A tua glória Somente A tua glória A glória é tua Tua e te imaginei Toda essa luz Toda essa luz É pra tua glória É pra tua glória É pra tua glória Geração eleita Geis a mim Sacerdócio real Geis a mim Oh, diga Povo exclusivo de Deus Geis a mim Legões a mim Legões a mim Nação Santar Geração eleita Geis a mim Geis a mim Geração eleita Sacerdócio real Geis a mim Geis a mim Bovo exclusivo de Deus Geis a mim Vai, vai Nossa santa, santa, santa Diga Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo, Jesus Conta conosco, Jesus Envia-me Eu estou aqui, eu estou aqui pra Ti Como dizer não Para o Teu chamado Se me dê missão Para o Espírito Santo Amor Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra Tua glória A glória toda é Tua e de mais ninguém De mais ninguém Hoje para sempre eu dei Pelos séculos, os séculos A glória é Tua, Tua Não importa o qual o nome eu sou A glória é Tua, a glória é Tua A glória é Tua, 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 Tua Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória